Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da primeira dama, a Janja, que muita gente está acusando de estar interferindo no governo Lula e, pior, está interferindo de forma indevida, de forma prejudicial ao governo Lula. Vamos entender quais são os argumentos que eles estão levantando aqui e, afinal, o que isso significa na prática em termos políticos. Isso fortalece o Lula? Isso enfraquece o Lula? Enfim, o que é isso daí para nós que não temos nada a ver com Lula e Janja e coisa e tal? O que se tira dessa briga? Essa notícia foi sugerida por Agora Eu Sou Conservador e Libertário, Zoíra Total e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu aqui um editorial no Estadão em que fala que Janja tem poder de veto no governo, interfere em áreas como economia, defesa e publicidade. E aí o que está acontecendo é que, o que o pessoal está vendo, parece que a primeira-dama está sendo vista pelos companheiros do PT como um problema para o governo, um entrave na articulação política. E a crítica vem justamente de velhos amigos do presidente, ministros e líderes de partido. E, bom, o que acontece? A Janja disse que queria ressignificar o papel da primeira-dama, ou seja, ela queria ser uma primeira-dama diferente. Tipicamente, aqui no Brasil, as primeiras-damas têm cargos em fundações de caridade, fazem coisa de caridade, mas não participam da organização do governo em si. Isso é assim já há bastante tempo, na verdade, divide em duas categorias. Tem as primeiras-damas que participam de caridade e tem as primeiras-damas que não fazem absolutamente nada, como foi o caso da Marisa Letícia, da anterior primeira-dama do Lula, ex-esposa do Lula, falecida. Ela não fazia nada. Outras primeiras-damas atuam em caridade, como, por exemplo, a Ruth Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso, e ainda tem o caso da Michele Bolsonaro, que fazia um pouco mais do que caridade, fazia um instituto para surdos, mas, de novo, eram coisas que aconteciam de forma fora da organização do governo. Elas não atuavam dentro do governo, atuavam numa entidade à parte, tinha um cargo ali, mas era uma coisa que não estava ligada direto no governo. A primeira-dama, agora, a Janja, ela montou uma sala no Palácio do Planalto, do lado da sala do Lula. Cara, isso deve ser um desafio, esse tipo de coisa, né? Você trabalhar e morar com a pessoa é um desafio. Isso daí, ficar 24 horas por dia com a pessoa deve ser um desafio grande mesmo, né? Apesar de que é aquele negócio que eu falo para vocês, né? A Janja está muito mais para a cuidadora do Lula do que para a namorada, mas, enfim, de repente o Lula está precisando mesmo de alguém que cuide dele 24 horas por dia, né? Então, ou seja, ela montou esse quarto, esse escritório do lado do escritório do Lula, lá no Palácio do Planalto, o que é uma coisa meio estranha, porque ela não tem cargo nenhum no governo, né? E ela tem feito uma série de... Embora ela não tenha cargo oficial, ela tem o ouvido do Lula, que aparentemente ouve ela muito. E daí, no final das contas, ela acaba interferindo no que está acontecendo no governo. E segundo dizem essas figuras aí, velhos amigos do presidente, ministros e líderes de partido, a direção que isso está tomando é uma direção não boa para o governo, né? Então, isso já vinha sendo falado há algum tempo, já tinha um monte de crítica. É lógico, a oposição está criticando e tem motivo para criticar, porque a verdade é a seguinte, Janja está participando do governo... Peraí, ela não foi eleita, né? O pessoal votou no Lula, nela ninguém votou. Ela não estava nem como vice lá na chapa do Lula. Então, assim, ela não tem direito de estar participando do governo, a menos que ela seja lá um DAS, alguma coisa, o Lula nomeia ela como DAS. Mas mesmo assim seria estranho, porque ficaria como nepotismo isso daí, né? Então, é uma situação inusitada isso daí. Exatamente por isso que as primeiras damas não participam do governo. Ficam numa instituição à parte, justamente para não ter acusação de nepotismo, né? E não interferir na coisa. Mas, enfim, o que está acontecendo é isso, né? Então, a oposição tem direito de criticar, sim, porque a Janja não foi eleita. Ela pode se achar aí muito especial por ser a mulher do Lula, mas a verdade é que o povo votou, infelizmente, o povo votou no Lula, né? Não nela. Enfim, mas a coisa está tomando ares de coisa muito grande. Olha só, a Bárbara Gansia, que é uma jornalista que é muito influente, coisa e tal, ela é muito ouvida pelo pessoal da esquerda, na época do Bolsonaro, era uma crítica feroz do Bolsonaro, né? Ela publicou o seguinte tweet que deu muita confusão aqui. Justamente citando essa matéria do... Foi no Estadão que saiu isso daqui, tá? Mas, depois do Estadão, isso foi replicado em outros lugares. E, inclusive, aqui no blog do Noblá, lá no Metrópolis, publicou essa matéria. E falando, né, que ela dá ordens para a equipe econômica, já tomou medidas que confrontam o partido do presidente, coisa e tal. Enfim, ou seja, ela está como uma assessora do Lula, com muitos poderes ali, no final das contas, né? E a Bárbara Gansia, ela, pelo que eu entendi do que ela falou aqui no tweet, olha só. Aqui, essa matéria está por redação, ou seja, não está assinada. Nenhum repórter colocou o nome nessa matéria aqui, criticando a Janja, né? Pelo motivo óbvio. A esquerda, no início, achou a Janja linda, achou ótima. Não, porque é uma primeira dama, forte, feminista, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Agora que a coisa está dando merda. Os jornalistas perceberam que estão dando merda, mas não querem criticar a Janja porque temem serem cancelados pelo feminismo, né? Então, mas pelo que eu entendi, foi a Bárbara Gansia que escreveu essa coluna, tá? A impressão que dá, eu vou explicar para vocês por quê. Não tenho certeza, não estou afirmando isso, estou dizendo que me deu a impressão. Bom, olha o que ela falou aqui, olha só. Sei que o povo está num processo de negação barra pesada, mas o que está acontecendo em relação à mulher do presidente, repara que ela não fala nem primeira dama, mulher do presidente, é um fato real. Não se trata de intriga da oposição, de fake news, nem de inveja, nem de machismo, nem de qualquer outra fofoca ou sacanagem de alguém que não gosta do Lula e esteja querendo inventar. No começo, eu também defendia a Janja com unhas e dentes, achava a maior sacanagem, até ser informada do que realmente está acontecendo. Sugiro que vocês comecem a perceber que uma mulher que afasta filhos e netos, melhores amigos, assessores de uma vida inteira, e começa a dominar a vida inteira do camarada, esquerdista adora chamar os outros de camarada, impressionante isso, como é visível o que está acontecendo, e todos ao redor do presidente andam reclamando, não pode ser uma ocorrência saudável e serena. Isso daqui, assim, ela está referenciando essa matéria, mas não está dizendo nada que foi ela que falou. Mas se você olhar mais aqui embaixo, alguém respondeu aqui, Ah, mas isso tem toda a cara de fofoca. Será possível mesmo que a Janja está afastando filhos e netos? E outro, o governo está indo bem. Você vê que é esquerdista que está escrevendo aqui, dizer que o governo está indo bem. Aí ela fala aqui, Pois é, tem cara de fofoca, mas não é. Como eu disse e repito, vocês estão em negação. A informação vem de várias fontes. Você veja que bastou a jornalista aposentada soltar o primeiro gato do saco no tweet outro dia que logo começaram a sair outros gatinhos. Ou seja, ela está dizendo que é ela que começou esse negócio de falar que a Janja está extrapolando a tarefa dela, está extrapolando o papel dela, tem poder de veto e coisa e tal. Então, agora o pessoal começou a falar. Ou seja, o que eu entendi aqui, pode ser que tenha sido ela que escreveu essa matéria, que não seria de todo surpreendente. Ela é uma jornalista aposentada, mas não tem nada que impeça uma jornalista aposentada de escrever uma coluna, uma matéria aqui. Não sei. De qualquer forma, o ponto que mostra aqui é que está dizendo que ela, de fato, está monopolizando o Lula e está meio que atrapalhando a chegada dos velhos amigos do Lula. Aqui, a ponto da Bárbara Gansia e outros esquerdistas estarem preocupados com isso. Por quê? Porque, embora o cara está falando aqui que o governo está indo bem e coisa e tal, a gente sabe que o governo não está indo bem, não. A economia está indo bem justamente porque percebe que o governo que queria fazer um monte de coisa, um monte de merda, não consegue fazer todas as merdas que queria porque o Congresso não deixa. E o Banco Central também não deixa. Ou seja, um Congresso mais a direito e um Banco Central independente estão meio que anulando as grandes merdas que o Lula poderia fazer. Então, isso é que está dando um pouco de otimismo em algumas pessoas na economia. E, fora isso, o governo não consegue fazer nada. O governo não tem plano nenhum. Então, o que eles estão dizendo aqui, as esquerdistas que estão por dentro do assunto, é justamente que é isso que está atrapalhando. A Janja está... O Lula, que sempre foi um animal político, sempre soube fazer muito bem política, ele está agora nas mãos da Janja. Mas eu vou dizer para vocês o que eu acho dessa história. E eu acho que não é bem assim, não. Enfim, não. Mas tem mais coisa aqui, olha só. Além desse caso aqui, ela respondeu... Alguém falou alguma coisa aqui que eu não consigo ver, porque provavelmente eu bloqueei a pessoa e a pessoa não deixa que você veja os tweets se estiver bloqueado. Aí ela fala aqui que não, que desacreditar o jornalismo foi inventado por quem? Ou seja, a pessoa deve ter falado que isso daí é coisa para desacreditar o governo Lula. Outra, que é muito mais engraçado, falando aqui, nunca vi a Folha ou o Estadão fazer matéria dizendo que Ruth Cardoso interferia no mandato do FHC ou que a Bia Dória se metia no governo do João Dória e coisa e tal, né? É porque não se metiam. Ela respondeu que é porque elas não se metiam, né? É, e de fato é isso, né? Todas elas, inclusive a Michelle Bolsonaro, o cara fala também da Michelle Bolsonaro aqui, todas elas, no caso da... A Bia Dória, eu acho que era da categoria que não fazia nada, né? Não participava do governo. A Ruth Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso, tinha uma instituição de caridade que ela dirigia e coisa e tal. E a Michelle Bolsonaro tem a questão de vários programas lá de educação de surdos e coisa e tal, de sinais de surdos, né? Enfim, não tinha essa discussão na época porque realmente elas não estavam instaladas dentro do Palácio do Planalto dando ordem, tomando decisão ali dentro, né? Aí vem o rapaz aqui falando, olha aqui, a Bárbara corroborando fake news do Estadão. Aí Janja, já chamou a Janja já para o negócio, né? E o resto do pessoal falando aqui, o pior de tudo é saber que esse tipo de coisa nunca termina bem e para o Brasil pode significar a volta rápida do período das trevas há pouco superado. Olha aí, pode ser que seja uma coisa positiva no final das contas, né? Bom, enfim, o que que tem isso daqui? Que a Janja tem um poder sobre o Lula? É óbvio que tem, ela está morando com o cara, tem o ouvido dele o tempo todo ali, evidente que o que ela pede é levado em consideração pelo Lula. Mas existe um outro aspecto que as pessoas estão não percebendo a coisa, né? Repara que eles falam, ela fala aqui, que antigos assessores, antigos pessoas que eram conselheiras, agora tem menos importância do que a Janja. E é o que eu falo para vocês. A questão toda é que o projeto do Lula agora é o projeto da vingança. Ele não está querendo governar o país, ele não está com interesse nenhum nisso. Desde o início, sempre foi o interesse dele de se provar inocente e querer punir as pessoas que brigaram com ele. E aí, o que ele está vendo é o seguinte, a Janja estava do lado dele, dormiu com ele na cadeia. Ele está fazendo isso, você pode perceber que todas as ações do Lula têm esse condão. Por que ele fez questão de trazer o Maduro aqui no Brasil e cumprimentar o Maduro e dizer que o Maduro não é uma ditadura e não sei o que lá? Apesar de todo mundo, até a esquerda latino-americana já abandonou o Maduro, mas o Lula fez questão de trazer o cara e cumprimentar ele aqui. Por quê? Ele está sendo grato porque o Maduro foi um dos pouquíssimos chefes de Estado que ficou do lado dele mesmo quando ele estava na cadeia. Então, esses amigos e conselheiros do pessoal que o Lula teria que negociar, que já aconselharam o Lula lá em 2003, muitos deles preferiram se afastar do Lula no momento que o Lula estava na cadeia. Muitos deles. Então, o que o pessoal está esquecendo de ver é isso, é que eles estão associando a Janja esse novo estado de espírito do Lula. Mas a verdade é que o problema maior não é a Janja, é o Lula. É o Lula que realmente passou a viver numa cruzada para punir qualquer pessoa que tenha feito alguma coisa para botar ele na cadeia ou não ajudado ele enquanto estava na cadeia e ao mesmo tempo premiar as pessoas que estiveram do lado dele, botar o Zanin no STF, que é o advogado de defesa dele. Então, eu não sei não, eu acho que esse pessoal não está vendo esse aspecto. A força da Janja está no fato de que ela estava com ele quando ele estava na cadeia. Ele está vendo, o Lula passou a enxergar o mundo com óculos de presidiário. O Lula até saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele não. Ele está até agora querendo provar a inocência, querendo premiar quem ficou do lado dele, querendo punir quem ficou contra ele ou indiferente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.